Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de React, vai ser mais um vídeo aí no caso do canal do Renato Garcia, vai ser mais um vídeo top demais e assista até o final para a gente conferir tudo em detalhes aqui com vocês, eu não assisti esse vídeo ainda e vamos assistir a primeira vez aqui com vocês O vídeo que a gente vai reagir dessa vez aconteceu o impossível na grande batalha Hunters War episódio 5, né? Pelo que eu vi, eu acredito eu que no caso desse episódio 5 vai ser o último episódio e nesse vídeo a gente vai saber quem que foi a equipe campeã, né? No caso, se vocês não viram aqui no canal, eu já postei no caso o React do episódio 1, 2, 3 e 4, está tudo aqui no canal, só vocês procurarem, eu postei recentemente, tá? Só procurar recentemente aí que eu postei esses outros vídeos também dos outros episódios, né? E bora começar sem enrolação Vídeo já está aberto aqui no computador, bora dar o play Começar, começar, o Bruno narrando Hoje teremos o quinto e último episódio de Hunters War Uma batalha muito emocionante Que teve vários momentos de adrenalina e muita ação Um campeonato que houve em uma grande floresta com mata fechada Onde que no começo tinha vários participantes E pouco a pouco eles foram morrendo Só os melhores combatentes estão... Só tem esses dois, equipe Alfa, Renato, Jota, Danilo, Bruno E a equipe Kamikaze é o... Esqueci o Teco, o Mike e o Juninho Bad Boy Caramba Várias acusações de Highlander Várias acusações de tiro de fresta Será que tudo isso era verdade? Ou era apenas... Mentir Miguel Miguel Veremos agora no quinto episódio Qual será o equipe campeão? Qual equipe vai ganhar o grande prêmio de 15 mil dólares? Isso mesmo? 15 mil dólares As equipes que sobraram 15 mil dólares Vamos ver Vamos ver A equipe Alfa A equipe do Thiago Reis Ou a equipe do Renato Garcia A equipe Alfa conseguiu capturar várias relíquias Porém, a equipe Kamikaze está com uma grande base de estratégia Então, se acomode e pegue um balde de blimporka Pois, esse quinto episódio está cheio de emoções Então, que inicie o último episódio de Hunter's War Último episódio, viu? Esse aqui a gente vai saber quem que ganhou Ah, nossa não, né? O Renato conseguiu pegar Ele vai descer Ele está encurralado Ele está encurralado lá Só estou em um lá, hein? Oi? Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ô, Dê Tá com o rádio? Leva essa bandeira até lá E entrega para o Bruno ali na cerca Marca a correndo em contra lá Entrega e volta correndo Não, vamos avançar, vamos avançar Avança pelo livre Vai para cima, mas é Alfa, porra Você tem que pegar a minha frente, você está de escudo Renato, não escuta Não, escuta, fala Eu estou de olho no coronado e mais um Estou vendo ele daqui Mas vou ficar quietinho Mas estão mortos, velho Morreu? Faz tempo Hein, nós já pegamos mal a bandeira O D está indo aí te dar Demorou? Dá para o acampamento Não, mas pega a parte ali da cerca Pega a bandeira que a gente vai invadir outro time agora Está lá na casinha, Jota Invade direto por aqui Está lá na casinha Vai invadir, vai invadir Corre, camikaze Que o Alfa está indo, caralho Porra Nós quer vocês Pode correr Vai, prepara para a guerra O D, tudo certo aí? O Jota gritando Renato, eu estou do outro lado da trilha Eu estou vendo o coronado atrás da casa Mas que casa? Aqui, está ali Casinha lá do banheiro Não é o coronado, mano O D, coloca a bandeira lá e volta pela estradinha, mano Renato, na estradinha eu estou de olho em um Ele está atrás do banheiro Tá, eu também estou na frente do banheiro já Acho que só tem um, né? Tem dois, Renato Um de colete marrom e um todo preto Que eu acho que é o coronado Tá, estou vendo aqui já eles aqui Estou vendo atrás do banheiro Isso, ele mesmo Eu vou avançar pelo café, é bem devagar Demorou Não, 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 não Cuida, cuida, cuida aí Cuida aí, melhor A gente sabe se tem mais alguém Não, estamos lá bem aqui no meio, né? Tinha, eu compro a uma equipe Só que eu perdi Perdi o visual Não, você matou já Ele voltou Voltou Estou na guarda do D Toma, kamikaze Meu rádio está acabando Segura, segura aí D, sua base Positivo Caralho, mano Ganhamos mais uma Ganhamos mais uma bandeira A gente está com quatro bandeiras Agora logo ali na frente A gente já está vendo a bandeira do kamikaze Eles estão em dois lá A gente está aguardando aqui A gente vai se movimentar É em três, na verdade, né? Acha Eles estão vendo nós Eu estou vendo eles também Mas a munição não chega Então a gente vai chegar bem de mansinho Bem de boinha Pelas árvores, tá ligado? E vamos pegar mais uma bandeira, mano Já estão com o escudão lá E assim Pode dar ruim, tá ligado? Pode dar ruim também Então tem que tomar cuidado Rapaziada Vamos ver Seguinte Já tem quatro bandeiras aqui Falta apenas uma Vim aqui trazer na base E marcha, filho Vamos voltar pra lá de novo Rapaz do céu O Danilo está cansado Aconteção final Poucas balas Olha o Mike Ele está descendo Ele está descendo por nada Tá bom Quase Ele, eu não estou vendo ele Eu não estou vendo ele Ele está de escuro Eu não estou vendo, Renato É o Jota que está ali Estão atirando aqui Deixa atirar, Juninho Eles vão ficar sem munição Não estou vendo que eles já trocaram ali A bolinha chegou ali perto, ó O Danilo, cadê o Fê? Vem pra cá Volando, volando Você consegue descer para estar de terra? Consigo Pode descer de boca Nós estamos vendo tudo daqui Eles estão cercados já Eles vão ser ambiciosos Tentar pegar a nossa bandeira Ao invés de segurar Vem, Badá Vem, Badá Estou indo É o Juninho, Badboy É o Juninho Vai, Badá Brota, bebê Vem, Dê, vem, Dê Deixa eu ver essa posição Cuidado, ele está perto Pode vender Não tem ninguém, não Pode vir Estou vendo a movimentação no café, parece Cuidado aí, Jota Eu vi o café se movendo Jota, cuidado aí Aqui, ó Aqui, ó E aí, mãe? Estou, estou, estou Tem alguém no café, mano Será? Tem alguém no café Dê, não vem precisar de terra Tem alguém no café Relaxa, mãe Mano, se você... Tá Ele está na sua frente aí Ele pode estar te vendo Ser ele não, tá? Ele pode estar te vendo E você não está vendo ele Ele estava em dois Agora só está um lá Ele foi para o café mesmo O Jota, ele foi esperto Ele já vazou Não, ele estava descendo Então, eu vi, eu atirei nele Não, mas agora que eu li Os três estão aí, não é? Deita, não escuta Estou na escuta Cadê você, viado? Quero ver ele me acertar Esse pau de bosta Cadê você? Do lado de cá Não vai estar Tá, toma cuidado Tem alguém no café Bruno, você está ouvindo isso? Tem alguém no café Mano, ele está na posição aqui Ele está na posição roubada, viado É só ter paciência Ele está vindo para cima Ele é esperto, Renato Renato, tem alguém no café Eu estou no café Isso, alguém no café Fica de hoje, olha aí Então, eu vou fazer o seguinte Dê, ajuda o Bruno no café E eu e o Jota vai atacar Aquela casinha ali, ó Olha eu na escuta, Renato Oi A 30 metros Eu estou vendo o Léo Mas eu estou vendo dois Atrás da casinha Eu estou a 30 metros deles Estou no mesmo rato Cuidado, talvez tem um barinho aqui embaixo Vocês vêm delicado aqui Ah, é você que está aqui no café Aqui perto, aqui embaixo? Eu, eu estou no café Mas só tem eu no café Ah, então beleza Então, beleza Então tem dois lá, né? É o bad boy, tá? É a camikaze Tá tendo uma conversa ali Tá, mas tem outro aqui, ó Ó Isso aí está mais caro Isso aí é uma cobra Uma cobra Não, não, aquele ali é o Bruno Tenho certeza, né, Bruno? Dá uma balançada no café Para eu ver que é você Então, eu vou ver Ah, então eu fico de boa Só para ver Porque eu vi alguém mexer no café Você está aqui embaixo, então, né? Ah, estou vendo, estou vendo Você se mexeu agora? Tem pé de café Tem pé de café Tem pé de café Tem pé de café Entrou no banheiro E aí? Oi Atravessa ou não? Vem, 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 vem pra cá Vem, vem pela estrada de terra Vem pela estrada de terra Vem pela estrada de terra Desce, desce, desce O D, o D Estou indo, estou indo Será que essa patente aguenta aí, ó? Você vai cair na merda, hein? Ah, no alcanço Dá pra vir por cima Tem uma escada ali Pera, tem um safado ali No pé de café, mano Será? Tem, chacoalhou tudo assim, ó Então é a roupa Mas lá fora da pita Olha o Renato Começa a tirar Tá da hora Bastante ainda Dá um chiro Porque eu acho que o Bruno vai pegar eles Pra as costas Cadê o D, viado? Ah, chegou Não O Júlio está trabalhando É, com trauma Sou senhor Ainda tem no pé de café Está mexendo lá Do lado, do lado da fita? Ele vai acertar nosso pé Do lado, do lado da fita? É, no cafezão Ele pode? Não sei Porque não tem fita pra descer ali Então, a vaca pode ter uns dois minutos Eu acho que é alguém distraindo nós ali Pra eles descer atirando O sonho é do Juninho Realizar o Renato Realiza o seu sonho, Juninho Vai, corre, viado Vai igual o He-Man Já, nós não tem bala Tem a lei que eu tenho que ter Nossa, tem oito bala Pouquinha? Pegou duas Caramba, eles gastaram tudo Vai, que eu tô Caramba, ele encosta pra nós É, distração Olha lá, olha ali Falei pra você que tinha, viado? Tinha Saiu correndo Tava com a roupa? Tá de roupa, preta É um dos times do Renato Não, eu tô vendo ele só Fica embaixo, onde você sabe onde está o outro Eu vou ficar aqui, ó Pera aí Pera aí Cuidado Eu tô vendo Vamos avançar agora, kamikaze Relaxa, desceu com o marco Renato vai pra cima Vai, Marinho Aham Cuidado Olha o dia Olha o dia Vai, Danilo Vai, Danilo Vai, Danilo Você é mais esperado Ó, o Renato tá aqui, eu vou pegar Vamos ver O Bruno tá pelo marco Pelo café Cuida atrás que vai vir atrás Ó, o Danilo Tá por baixo Oxi Agora fodeu Todo mundo Todo mundo entrou ali dentro Oxi Tá bem tardinho, ó Ô, beado Deixa eu aí E vem pra cá, ó O Juninho tá bem aqui, ó Tá perto, tá perto Vai, vai, vai Pode ir Vai, vai Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Ué, o Teco vai se esconder Tem alguém atrás da fita, mano Morto, morto, morto Tem alguém atrás da fita, mano Tem alguém atrás da fita aí Tem uma fita aqui Morreu, sai Morreu, sai Mano, não gritou morto? Tem alguém atrás da fita Vem, D, D, D O D O Danilo Corre, corre, corre pra cá Caralho Ah, ele morreu Mas ele tá Bruno É, tem ali, não é? É Salve aqui, ô, Jota O Renato tá ali, ó Acertei o braço dele, hein Morto, morto Agora tá morto Danilo matou o Mike Morto, morto Tem mais alguém aí? Só fala com o meu advogado Avança Avança, Jota Perdeu, perdeu, perdeu Travou, viado Isso aqui Parou, parou Parou, tô saindo Perdeu, perdeu Vai, vai Você tá louco? É, o Renato matou a janinha Eu tá mirando você faz meia hora É Ué, eu não matei você que eu não quis Pra não doer Ó a sorte, ó a sorte do Jota Hã? Ó a sorte do Jota É mesmo, Renato Aí, Jotinha Travou, irmão? Travou, viado Ganhamos Acabou todo mundo? Acabou Ganhou a equipe do Renato Foi Não, peraí Ô, Jota Eu mirando O bad boy perdeu Acabou Acabou Valeu, mano Ganhou Ganhou Caralho Ó Ó Ó Peraí que eu vou fazer uma coisa aqui Pega a bandeira, pega a bandeira Boa Ganhamos Dá aqui um abraço da equipe, caralho Bora, bora Caralho, eu não consigo segurar a cana Eu tô tremendo É porque eu tava batendo Caralho Nós matamos Caralho Todo mundo, cara Caralho, você jogou em mim, mano Não viu você? Ganhou até que não viu você? Você me matou Eu não consigo segurar a cana É É É Eu não consigo segurar a cana Não consigo respirar, viado É Eu não consigo Vai a guila Eu nem levei tiro Eu não tenho que ir pro Porra mesmo Não levei tiro não Eu não Pronto Vamos pra base Caralho, viado Mentira, ele até ganhou, viado Ganhou cinco bandeiras Caralho, todas? 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 Caralho Caralho Juninho, durou, hein, filho Nossa, pra caramba, velho Eu fui um dos últimos, né Um dos últimos mesmo Porque o jogo foi errado Eu fiquei trocando tiro com o Bruno Barreto Ele tava aqui com aquele snipes Fala, né Aham Meu, eu trocando tiro E para a hora que eu vi ele saiu do mato com aquele bagulho O Renato já tava em cima de mim Você tomou tiro onde? Você tomou tiro onde? Na perna? Olha aqui, ó O Renato tava vindo por trás da casa Tá ligado? Por trás da casa Esse cara tá de Maracutaia lá Tá, mano Fim de jogo O Jota foi lá pegar o resto das nossas bandeiras Que nós só pegamos a cama em casa aqui Pela primeira vez no ar Por mais que é o segundo Acho muito difícil acontecer de novo o que aconteceu hoje Um time pegar todas as bandeiras Todas as bandeiras? Todas as bandeiras? Todas Mentira Caramba Foi algo muito raro Único Logo no 2 e foi nós Foi louco, mano Mas mano, eu vim jogar de regata, mano Eu vim Acho que esse é o segredo Mata Não, tudo Olha lá Tá bem suado, olha a cara Mundo morto, suado Deu o melhor de tudo O melhor de que não é pode Agora vamos mostrar nossas bandeiras E recolher nosso premium, mano Mano, parabéns pra vocês Vocês pegaram todas as bandeiras, viado Pegaram todas, irmão Esse foi Foi pra ficar pra história, irmão Pessoal, como administrador do evento agora Anuncio pra vocês os ganhadores, hein? Vixe Vixe Os outros estão banhando Vem aqui Olha um time vencedor aqui, por favor Como é a cabeça de todos meus parceiros Ouvi palmas Palmas Palmas, por favor Todo mundo vai anda Isso que dá se destacar perante A sociedade Detalhe Detalhe, a gente ainda tem uma vida extra Deixa pro próximo, né? E no final eu revivo o Roma Revivo o Roma É isso, mano, ganhamos Temos uma pergunta Ô Bruno A casa do Finho Poderiam usar pra se esconder? Vixe A última batalha foi lá Que foi contra o time kamikaze Não ganhou deles Estamos aqui com os ganhadores Ganharam, ganharam O sangue todo arranhado Marimbom Todo mundo Deu joinha Todo mundo foi em grupo Dia assim Você foi guerreiro dia assim, irmão O Roma, eu não te revivi no começo Só pra você entender Mano, eu me sacrifiquei Pra vocês pegarem as duas Foi top Mas a missão era o final Caso alguém morresse O final pra alguém Pra você deixar as bandeiras Mas foi top Gostei desse Hunter Que foi bem rápido Dinâmico demais E fantástico, né? Parabéns Agora cada um vai dar uma palinha Pra falar alguma coisa Como foi o evento Começando por mim, moleque Bom, galera Agora vai ter o depoimento De todos os participantes Todos os jogadores Eles vão falar o que achou E o primeiro campeão Renato Garcia O que você achou do evento? Mano, eu gostei bastante Comparado ao jogo 1 Que a gente empatamos Eu tinha dado o meu melhor Mas infelizmente No Hunter's War 1 Quem se movimentava perdia Porque a mata era muito fechada Nesse Quem ficasse parado perdia Então É um jogo que eu mais gosto Mais assim Mais de movimento Então teve bastante confronto Não só eu Só o time Alpha Mas todos os times aqui São de parabéns Eu vi o time da Revoada E dos Camper Mano, nós vimos de longe Eles se confrontando Bonito A gente foi lá E pegou uma sobremesa Chegou no meio Só chegou no final Mas mano, teve muito confronto Como chegamos aqui embaixo O time Battle O time Kamikaze Também se confrontando Pegamos todo mundo pelas costas Que é tipo tigre, filho Só? Só? E mano, pela primeira vez Pela primeira vez No Hunter's War Por mais que seja o segundo Vai ser difícil acontecer de novo O time pegar 5 bandeiras Então eu creio que o time Alpha O time né Porque o time não é feito só de mim Assim, a minha equipe inteira Se não fosse eles não conseguiriam Foi Acho que vai ser Mano, muito raro acontecer de novo Espero que no 3 aconteça de novo Com o outro time Ou com a gente Mas pegar 5 bandeiras mano É muito difícil É difícil E é isso mano, obrigado a todo mundo aí E que venha o Hunter's War 3 Top E aí o prêmio vai ser de 20 mil reais Então molecada Foi da hora esse jogo Mas tem que rever alguns erros aí né E a gente sempre vai evoluir E no próximo Eu morri em 5 minutos de jogo Sério? Sério mano Mas foi da hora demais Queria agradecer os patrocinadores também E a molecada também que assiste Deixa no comentário o que vocês acharam E é isso aí molecada Tamo junto Até o próximo Você queria pro churrasco rápido né É Mano, que jogo incrível Esse teve a ação A gente foi pra cima Eu não tava com o GoPro Mas mano, meu time e eu Foi bagulho louco O time Alpha foi esperto mano Viu a gente tretando Só terminou de matar outro Terminou de matar outro Finalizou Mas mano, muito top Vamos até o próximo War 3 Bom, o que eu achei do jogo Foi um jogo legal Jogo bacana Foi um jogo com um confronto mais aberto Agora né Não tinha tanta mata fechada E todo mundo já sabia Onde ficava as barracas Então foi um negócio legal E eu curti mano Teve uns pontinhos aí que acho que dá pra melhorar A parte de ser Pente bom no curto tanto Eu prefiro um Airsoft Minha arma deu o pau Ele foi confrontar com o povo ali Tipo, dei 10, 20 tiros no máximo Ela deu o pau E já deu o que morri Então é isso mano Até a próxima War E meu voto é se for Airsoft Pô galera, eu gostei pra caramba do evento É, eu acho que eu fiquei perdido Eu acho que deu pra perceber um pouco O negócio lá do escudo Meu amigo e tal Enfim, acabei matando meu amigo Mas cara, é da hora É da hora Tipo assim, eu achava que ia Eu achava de verdade que ia ser uma zona Mas foi até bem, bem zona mesmo Foi exatamente o que eu imaginei Mas mano, de verdade Queria agradecer a participação O Rei, você, todo mundo aqui O pessoal é muito massa E cara, só sucesso Bora pro 3 agora Bora Nossa, eu falava pra você agora Que nós pegamos um pouquinho mais de experiência Vai pra cima daí né Aí teve um cara com snipes Que veio de lá do mar Trocou tiro nós dois né É mano Meu, foi muito, essa foi muito top cara E no final a gente ficou por último né Sim A nossa equipe kamikaze ali ficou por último Eu vim trocando tiro com o Renato Eu vim do canto assim Pra nós tá Cuidado da nossa base né E o Renato vindo Eu vindo ele vindo Só que o Renato ele é muito esperto cara Pra bater de frente com ele né E olha quem que eu peguei Você, ele e o Jota É isso aí Mas beleza rapaziada Foi muito da hora Acompanha os próximos aí Tamo junto, valeu É nóis Bom galera, mais um evento Mais uma derrota aí pra conta Muito obrigado Mais uma derrota Que vocês acreditaram no nosso time Infelizmente kamikaze chegou ao fim Mas né, tá ligado Mais uma vez os últimos a morrerem E no próximo quanto é certeza Que ainda vai ser os vencedores Bota com a gente Rapaziada O bagulho foi doido mano Nossa equipe foi no final ali Eu confesso pra vocês Se tivesse sido fácil Aguentar até o final Não tava suado desse jeito Vocês viram que todo mundo Que chegou aqui ó Parece que passou até maquiagem Ô Bruno Mas velho Foi merecido aí Vocês mandou muito bem Não, você foi bem Você durou até o final É isso E mano, doideira velho Bora pro 3 Bora pro 3 Bora pro terceiro Da próxima ele vai vir mais agressivo E com a Tati um pouco melhor aí Fumar menos na arguila É isso aí Mano, você é louco Eu fiquei pouco Mas o que eu fiz mano Foi uma coisa muito boa Eu me sacrifiquei no começo Pra pegar duas bordeiras Mano, tô feliz demais Minha equipe Foi a equipe vencedora É, tô feliz demais Te ver outros Eu vou participar de todos Mano, top mano Top demais E aí rapaziada Mano, o que que eu achei Primeira vez muito bom Cara A adrenalina vai lá em cima A gente fez um planejamento Assim, uma estratégia top Eu durei, matei um Matei o mesmo Que é o mais rápido mano Que infelizão Só que assim ó Pela que não deu pra mostrar Vai passar um matando ele Mas não deu pra botar a continuação Porque acabou a bateria da minha câmera Mas pra primeira vez tudo bom E é isso aí né Bruno Mas sabe que sou líder do Elite Que eu fui campeão né A tua sorte que eu tô namorando Que a tua avó Ele já quer isso aí Hum Cronado Cronado É mano O bagulho foi por ação Foi o jogo perfeito Na minha opinião Tá ligado Que venha o Hunter's War 3 Todo mundo tava na estiga Pra matar todo mundo E o bagulho foi louco mano Rapaziada Que jogo foi esse Um jogo épico Mais uma vez a gente mostrou Nossa força Equipe Alpha Foi foda demais Jogo dinâmico Jogo bem proativo E o mais principal né Foi uma questão de honra Ganhou Desse cara Confrontei com ele Essa semana foi bem foda Pra gente Ele me hateou um monte Na live dele E eu ganhei Beleza Não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Você tá ferrado Vocês viram como vai ficar assim Boa rapaziada Morri rápido demais Não falei meia hora No jogo dessa vez Não falei meia hora Explica pra nós Não assim No meu modo de ver Foi totalmente injusto Nós somos a última equipe a sair O Carlão e o Gaps Atirou de fresta Com o escudo Isso aí A gente mostrou Eles assumiram o erro Mas os dois No mesmo escudo Quando a gente foi a última equipe a sair A gente já chegou no acampamento A gente já nem fincado a bandeira Já tinha pitado Tá tudo certo Faz parte do jogo Dessa vez eu só matei um Só matei o Carlão E ainda Pra nós Ainda foi muito Porque não deu nem tempo Da gente começar o jogo É válido A equipe Alpha De parabéns Como eles falaram O Renato falou Pegou a cereja do bolo Porque chegou lá Já não tinha mais ninguém Só que assim Na minha opinião Foi muito injusto O escudo mano Porque o escudo só tirava a arma pra atirar Atiraram Não foi esmagado Querendo ou não Deu tiro nas costas Morri perfeito Mas por quê? Porque os caras já estavam no nosso acampamento Com menos de dez minutos de jogo Cinco minutos de jogo E eles já estavam no nosso acampamento Ainda durei meia hora mano Tá bom O importante foi isso A diversão Vamos pro próximo Próximo eu tô indo no veneno Valeu? Grande abraço Danilo Danilo Mano A primeira vez Tá ligado? Corri com um rock aqui ó Esse bagulho de vida extra Achei bagulho muito doido hein Você ganhou uma vida extra? Não Porque o Renan ganhou E aí o que acontece Quando ele ganhou essa vida extra Ele morreu Sim Mas eu não sabia que ele tinha vida extra E aí eu subi por aqui Vi eles Entrei dentro da safe deles Pulei dentro da barraca A hora que eu vi Tava dentro da barraca Aí não pode Tiago Eu falei Não pode? Desculpa Tomei nas costas Mas foi legal mano A gente fez uma estratégia boa A boa o Brunão A mesma coisa que a gente pensou essa Aconteceu na outra Apitou Corremos Brunão saiu correndo na frente Mano Tentou levar Tomou Ficamos Trocamos tiro Matamos E eu acho que assim É Foi da hora É Verdade Verdade Também acho É um falando mal do outro É um querendo tentar com o outro Eu vou lá também Eu vou sentar a bolacha Esse foi mais nervoso que o outro A gente teve uma estratégia diferente Do outro que a gente tentou camperar um pouco mais Que era Eu abrir campo Tentar ganhar a primeira base Ou distrair a galera Pra gente poder Ganhar campo Mas não rolou Morreu acho que uns 2, 3 minutos de jogo Valeu a pena pra caramba A parte boa que eu não cansei tanto No outro eu quase passei mal Tipo até 6 horas jogando Ficou eu o Marcelo quase se confrontando E é isso aí Vamos aguardar o próximo Vai ser mais nervoso ainda E parabéns pro Renato Top Foi da hora Levou 5 bandeiras Mitou hein Rapaziada Esse Hunter's War 2 Rapaziada 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 Pra pegar noção de estratégia Foi muito da hora Saí com o freg zerado Matei um E morri Só que também tem aquela né Morri porque acabou minha munição Mas com certeza É algo assim Na hora da pegação ali É o calor do momento É loucura E você deita É pipoca pra todo lado Com certeza Vale muito a pena Espero ser convidado pros próximos aí Já fica a dica Renato Convida aí Tamo junto E é nóis Valeu Rapaziada do céu Tiroteio foi intenso hoje Eu e o Thiago Trocou muito muito mesmo Até acabar a munição dos dois E correr Aí o Teco tava escondido Me pegou de surpresa Levei tiro na orelha Tiro no pescoço Tiro nas costas Não tinha mais na onde E no próximo eu vou tá lá Dessa vez eu vim pra levar viu Gente esse jogo foi massa Teve muito mais ação Tiroteio Deu nem tempo da gente respirar E foi muita adrenalina Eu gostei demais Teve um Highlander aí né Tem vários nomes pra citar Mas a gente vai melhorando Mas foi massa Deu muito bem A gente prefiro ficar todo mundo junto Atirando junto Mas não deu certo pra gente Infelizmente outro grupo Veio assim pela lateral E matou a gente Mas foi massa Já espero pelo terceiro Faz o PIX Tchau Faz o PIX Esse jogo foi muito da hora Muito massa mesmo A gente nessa equipe Tinha uma estratégia bem massa Eu confesso que eu fui o camperzinho Da rodada Porque mano A estratégia era eu ficar cuidando Da minha barraca Base Eu me lasquei Vocês viu que eu levei picada de pernilongo Nossa mal é pior Derrubei um caixa marimbondo Não tô brincando Vocês vão ver aí Mas deixa aí rapaziada Que da hora mano Ganhamos 15 mil reais Agora é só aproveitar A grana Faz um churrascão Tá ligado? É Três contos cada um Que vai ser bem da hora Ladies and gentlemen Tudo que é bom Chega ao fim E chegou ao fim A segunda edição De Hunters voar Um campeonato Cheio de emoções Adrenalina E muitas mortes Todos os nossos guerreiros Estão de parabéns Pois deram o sangue Nesse grande campeão Foi da hora Mas nem todo mundo pode ganhar E a equipe campeã Foi a equipe alfa Que levou mais de 15 mil dólares Em barras de ouro para casa 15 mil dólares Foi da hora Da hora Eu curti Eu gosto desse quadro Quero muito, muito, muito É muito top Adrenalina Mais uma grande competição E esse é o fim E vocês tiveram O grande privilégio De assistir ao maior campeonato De baseball de todo o planeta Terra O Hunters voar Top Mas então é isso né galera Espero que vocês tenham gostado Desse Hunters voar episódio 5 No caso a equipe que ganhou Foi a equipe alfa Do Renato Garcia Do Jota Do Danilo Do... Quem que tava mais? O Bruno também E o Roma Eles no caso ganharam Cinco ganharam ali da equipe E cada um vai levar praticamente aí 3 mil reais né Já que o prêmio total no final Era de 15 mil né Então no caso top demais Parabéns a eles Eles conseguiram vencer E o tipo mais surpreendente ainda Eles pegaram as cinco bandeiras né Tipo eles ganharam com todas as bandeiras né Tipo é algo raro Mesmo conforme foi falado até mesmo ali Que o Renato falou Tipo é algo que Muitas vezes pode ser que nem aconteça Nos outros episódios Que vai ter de Hunters voar Porque é algo inacreditável né Mas foi top demais Tipo adrenalina Dar risada Ver todo mundo correndo Pocação Tiro tal Glitaria Isso é top demais Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado também Por vocês terem assistido até aqui Até a próxima Tchau Tchau Tchau